E aí pessoal aqui quem faz é o Humberto trazendo para vocês mais um vídeo dessa vez eu irei ensinar para vocês como se tornar um testador beta aí do WhatsApp mesmo que esteja aparecendo aquela mensagem aí embaixo dizendo que o programa de participação beta atingiu o limite mas antes peço para você se inscrever aqui no canal e deixar o like isso ajuda muito aí na divulgação do vídeo bora lá abri aqui a minha Google Play Store você também vai abrir aí e vou pesquisar aqui por WhatsApp pesquisar por WhatsApp o link para participar desse programa aí na descrição do vídeo o primeiro link não tem encostador do é aquela propaganda chatas aí o link vai direito como vocês podem ver aqui só aparece a briga né a briga quer dizer que meu WhatsApp não está pedindo nenhuma atualização e eu não sou um testador beta ainda não sou né claro ainda não sou e você né Então é isso aí assista o vídeo até o final aqui embaixo aparece essa notificação programa beta atingiu o limite de participação né após ter feito isso você clica aí no primeiro link da descrição do vídeo e faça o login com a mesma conta que você irá usar aí no Google Play Store aí então dá um apoio você ter feito o login e abrir essa página aqui onde o WhatsApp irá convidar você para participar do programa né do programa beta né você simplesmente vai ter que ficar aqui onde está marcado azul do português quer dizer seja um testador testador clicou ali basta você clicar ali aí já vem seja bem-vindo ao programa do texto né e irá aparecer esse bonzinho aqui dizendo que você já é um testador feito isso você vai aguardar alguns minutos não sei quando o tempo demora mas meu deu em torno de uns 15 minutos vou abrir aqui a Play Store para poder mostrar que funciona aí o método eu vou pesquisar o WhatsApp como vocês podem ver aqui já tem atualizar e aqui já vem você é um testador beta deste aplicativo que legal né então é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo não esqueça de se inscrever para deixar aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo e ative o sininho para poder ser notificado nos próximos vídeos ficar no canal então é isso aí eu fico por aqui até o nosso próximo vídeo fui